Fala pessoal, beleza? O Elito aqui trazendo mais vídeo e hoje vou mostrar pra vocês aí como fazer uma porta automática no Minecraft 1.17 Pra quem não sabe, lançou o Minecraft 1.17 aí recentemente, então eu vou atualizar alguns tutoriais aqui no canal, beleza? Enfim, essa daqui que é a porta automática, ó, como vocês podem ver que ela é bem simples mesmo É, você vai chegar... eu fiz ela de 3x3, mas vocês conseguem fazer ela maior, beleza? Beleza? É, no caso, pra cima, e menor também, de 4x4 aqui Aí você vai apertar o botão aqui, ela vai abrir e você vai entrar E aqui é como se fosse dentro da casa, pra você sair, eu coloquei essa placa de pressão aqui Na hora que você ficar em cima, você vai sair, beleza? Aí você pode também levar o filtro redstone pra uma árvore num lugar secreto e apertar a alavanca E vai abrir meio que é uma passagem secreta E vocês vão entrar, e lá dentro da passagem secreta vai ter outra alavanca E eu vou trazer esse tutorial também pro canal, beleza? Mas ainda já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra acompanhar os próximos tutoriais do canal, beleza? Chega de enrolação, bora para o tutorial Aqui, pessoal, pra começar, então, o que vocês vão precisar desses itens aqui? É, a quantidade é pouca, não é muito É, no caso, vocês vão colocar aqui, ó, um pistão com slime Vocês vão colocar três assim, porque eu quero fazer uma porta de três, beleza? Vocês vão colocar o bloco, que vai ser a porta No caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, o bloco de ametista Porque ele é da nova atualização aí, beleza? E aqui vocês vão pular dois e vão colocar mais três blocos de ametista E aqui atrás vão colocar mais, é, três pistão com slime Dessa forma aqui, beleza? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão colocar um bloco qualquer aqui Vão colocar, é, dois blocos assim É, essa laje, né? E mais uma aqui em cima E aqui vocês vão subir a redstone, beleza? Dessa forma aqui E desse lado, vocês vão fazer o mesmo esquema Vou colocar um bloco aqui Vão colocar, é, aqui e aqui Vão subir aqui com o redstone E vai ficar desta forma aqui Aqui vocês já podem subir três de altura aqui, ó Dessa forma aqui, pra tampar o circuito, né? Desse, é, na verdade vai até aqui, ó, assim, ó E desse lado aqui também Vocês podem subir aqui, né? Pra não mostrar o circuito Pra não ficar tão feio assim, né? Do lado de cá também Pronto, aqui em cima vocês podem colocar um bloco aqui Um bloco aqui, quebrar esse Na verdade, não Ah, na verdade, você tem que, teria que colocar dois, né? Mas não tem importância não Aqui em cima vai ter que ficar desse jeito aqui Porque se eu colocar bloco aqui, ó Vai cortar o sinal lá embaixo Depois eu faço o teste, se funciona É, é o seguinte Depois que vocês fizeram isso daqui, ó Agora nós vamos fazer o circuito de redstone, beleza? É, por exemplo, eu quero que esse lado aqui tenha as É, no caso As placas de pressão, beleza? Então, é, vou mudar esse chão aqui, né? Vou colocar um chão de verdade aqui Porque tá louco Aqui eu posso colocar a alavanca E desse lado aqui, pessoal O que que eu vou fazer? Aqui na onde que tá o pistão Onde que tá esse bloco aqui, ó Que tem uma, é, esse primeiro bloco Que é atrás do pistão Aqui embaixo vocês vão colocar É, no caso Uma tocha de redstone, beleza? E, no caso Vocês vão afundar mais um E vão puxar Uma, uma Um fio de redstone Até aqui Que no caso Que é na onde que tá O outro pistão aqui, ó Beleza? Aqui debaixo desse bloco Vocês vão colocar uma Tocha de redstone Vocês podem ver que a porta já fechou E que vocês vão vir aqui Com o fio de redstone É um circuito bem simples mesmo Certo? E aqui Vocês vão quebrar dois aqui Certo? É, vocês vão colocar No caso Vão puxar um fio pra cá Pro lado de cá No caso aqui Eu quero acionar uma Uma Ah não Nesse caso aqui é o que tá Com a placa de pressão Então esse lado aqui Que vai tá a alavanca No caso o botão, né? Só você colocar um bloco aqui O fio de redstone Tá passando aqui embaixo Puxa o fio Até aqui Debaixo De onde que vai ficar É A placa de pressão E fecha Beleza? Aqui Pode tampar Na hora que eu passar aqui Vai abrir Vai acionar A gente tem que fechar aqui o chão Certo? Só que aqui Tá vendo? Esse lado não acionou Porque a gente tem que colocar Um fio de redstone Desse lado aqui também Assim, ó Beleza? Tem que ser nos dois Aqui você pode fechar Aqui vocês vão colocar um botão Assim que você apertar o botão Vai abrir, beleza? No caso Você pode até colocar o botão mais aqui Mas eu prefiro colocar ele um pouquinho Mais pra trás E aqui vocês podem fechar aí Com os blocos, né? No caso aqui Você vai fechar até aqui Aqui vocês podem fechar também Eu vou colocar aqui Pra ver se vai Realmente O circuito aqui O tampo Então vocês Tem que Passar mais até aqui em cima Tá vendo? Aqui, ó Pra ficar bem certinho Fechada Passa mais um aqui Mais um aqui Aqui e aqui Fecha aqui Sobe um Um pra cá Quebra aqui E pode fechar aqui, beleza? Aí vai ficar Dessa forma aqui Aí quando você estiver Entrando na tua casa Você vai apertar aqui o botão Vai entrar Beleza? Certinho E faz de conta Que você está dentro Da tua casa Na hora que você vai sair Vem aqui em cima E sai E pessoal Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Não saia do vídeo ainda Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Se você assistiu até aqui Eu postei esse tutorial Dessa porta aqui Que ela é muito legal Olha aqui Ela vai sozinha Lá em cima Tá vendo? Ela desce Você clica aqui em cima Ela sobe Tem tutorial dela aqui no canal Beleza? E é isso pessoal Fica aí Assistindo os próximos vídeos Até a próxima Fui